Oi seus lindos, só o time tipo dela online, tudo bem com vocês? Muito prazer, eu sou a Carol Stefanini, artista e professora de lettering desse canal, sejam todos bem-vindos. E o vídeo já começou como? Comigo dando spoiler, né? Você viu isso aqui? O Crocs nem acreditou quando eu mostrei, ele caiu até da cadeira. Gente, isso aqui é uma letra de bolha, dá pra acreditar? Mostra aqui em detalhes, Crocs. É uma letra inspirada na forma, na textura e nas cores de bolhas, bolinhas de sabão. Olha que incrível! E o mais legal, o mais legal é que você vai aprender a criar essa letra aqui hoje junto comigo. Então olha, já vai deixando muito like aqui, quero chuva de likes recorde, hein? Porque essa letra aqui, você vai ver que é muito fácil e você vai dar um up nas suas artes, um up nos seus letterings e vai ficar tudo ainda mais lindo. Então bora de likezinho, se inscreve aqui no canal pra fazer parte do time tipo dela, ativa as notificações pra não perder nenhum conteúdo e bora criar essa letra aqui perfeita. Será que é difícil? Será que eu vou precisar de muitos materiais? Hum, vem aqui que eu vou te mostrar. Nós já viemos aqui pra mesa e agora eu vou começar mostrando os materiais que eu vou usar pra criar essa letra de bolha de sabão. Tá pronto? Então vem comigo, olha. Você vai precisar de lápis de cor. Esses lápis aqui são super legais, eles são aquareláveis ainda. Então além de terem cores lindas, elas são extremamente pigmentadas. E basicamente você vai precisar dessas quatro cores aqui, ó. A cor branca, ó, a verde, pode ser qualquer tom de verde, qualquer tom aqui desse roxinho, meio lilás e qualquer tom de azul, tá? Mas os mais próximos desses quatro aqui que você tiver vai ser melhor, vai deixar a letra ainda mais completa, tá? Mais idêntica ao tutorial aqui que eu vou te ensinar hoje. Bom, você vai precisar também de folha preta pra você ter esse efeito ainda mais evidente. Se você usar folha preta vai ser ainda melhor. Eu vou usar uma folha desse bloco aqui, que é maravilhoso pra esse tipo de arte. E pra deixar a letra assim com um pontinho de luz, com aquele efeito de brilho, você pode usar também canetas brancas. Eu vou te orientar aqui a usar essas duas opções de canetas, porque elas são bem legais. Você pode usar a caneta 3M branca da Posca, que tem a pontinha assim mais fininha, olha. Ela é ótima também pra fazer detalhe, ponto de luz, brilho nas letras. Ou você pode usar a caneta com tinta em gel. Eu gosto muito dessa, que é a Jelly Roll. Olha só, a ponta dela é bem pra detalhe. E você vai conseguir fazer acabamentos bem legais na letra aqui, que eu vou te ensinar. Bom, todos os materiais, todos os materiais já estão selecionados, Crocs? Você tá pronto pra ver como eu vou criar essa letra de bolha? Você que achou impossível e tal? Vem aqui, vamos colocar a mão na arte que eu vou te mostrar como faz. E é isso aí, seus lindos. Eu já comecei aqui colocando em cima da folha, no topo, a referência da letra que nós vamos criar. Então, eu peguei uma folha preta, certo? Prendi as laterais aqui usando o washtape. E agora, usando uma lapiseira tradicional 0.7, eu vou começar desenhando a estrutura da letra. Todo contorno, né? Olha só. E você vê que a letra, ela não tem quinas muito quebradas. Ela é bem arredondada. Então, isso ajuda a aparecer ainda mais, né? Com uma bolha de verdade. Então, olha, você vai fazendo todo o traçado de forma bem sutil, sem apertar muito o lápis na folha. Porque se você precisar apagar, vai ficar marcado, né? Se você fizer muito forte. Então, não coloca tanta pressão. Vai fazendo com a mão bem leve. E você vai fazendo, então, com todas as quinas, cantinhos das letras bem arredondados. Pra trazer esse aspecto de bolha pra ela mesmo, ok? Se você usar alguma letra como B, O, A, que são letras vazadas, que tem partes internas, não faça. Porque a bolha original não tem esse tipo de corte, de vazamento na forma dela. Então, vamos fazer assim o mais fiel possível. Eu coloquei ali no topo também, algumas bolinhas pra ornamentar, pra deixar o ambiente ainda mais parecido, tá? E agora, eu já selecionei aqui as principais cores que eu vou usar de lápis de cor. Porque essa letra eu vou criar usando esse material. O material que todo mundo tem em casa. Lembrando que se você fizer tudo isso que eu tô ensinando em uma folha preta, vai parecer ainda mais do que se você fizer numa folha branca. Mas se você só tem a folha branca aí na sua casa, também vai dar certo, tá? É só seguir o tutorial. Aí você vai pegar os seus lápis e vai fazer esse tipo de pintura. Tá vendo a bordinha, o contorno da letra? Você vai apenas pintar nessa parte. A parte interna da letra não recebe pintura. E se recebe, depois que eu vou mostrar, é bem fraquinha, bem sutil. Então, você vai usando o lápis pra meio que dar uma esfumada na cor. Olha só, eu tô fazendo bem leve e fazendo com que um tom misture com o outro nessa passagem. Tá vendo? Olha só que legal. E eu não sei se você reparou, mas eu tô usando apenas as três cores que eu mostrei, né? Que é esse roxinho, meio lilás, um verde, bem clarinho e um azul. E essas são cores que fazem referência àquele efeito furta-cor, sabe? Que quando você faz uma bolha, por conta da transparência dela e dos efeitos óticos de luz, que eu não sei explicar porque eu não sou física, ela fica com várias cores diferentes na mesma bolinha. Então, é por isso que a gente tá usando três cores diferentes pra fazer esse mesmo efeito. E eu vou colocando cada cor na sequência certa, tá vendo? Começo com azul, rosa, verde. Azul, rosa, verde. E assim eu vou deixando tudo padronizado. Esse lápis que eu tô usando é um lápis aquarelado, tá? Então, é bem legal se você puder usar esse tipo de lápis também, porque ele esfuma muito mais fácil do que os outros, né? Tem muito pigmento. Então, é mais fácil de você, de repente, mesclar uma cor com outra, tá? Ainda mais no papel preto e tudo mais. Agora, eu peguei o lápis branquinho e em algumas junções das cores, olha só, eu vou passando esse lápis pra dar um efeito meio que de reflexo. E na parte interna da letra, eu vou passando o lápis branco também, só que bem fraquinho, bem fraquinho. E lembra que eu falei sobre esfumar? Agora, com o meu próprio dedo, eu vou passando assim, ó, em cima da letra. Ou você pode usar uma borracha também, se você quiser. O problema de usar a borracha é que ela vai tirar muito mais pigmento do seu trabalho, né? Então, veja certinho se é isso mesmo que você quer usar. Faça alguns testes, porque vale super a pena. Eu usei a borracha, olha só, e deixou bem mais sutil, bem do jeitinho que eu queria. Por mais que tenha tirado um pouco do pigmento, eu ainda vou conseguir o efeito que eu tô querendo, tá? Então, olha só, como eu já mostrei na primeira letra e fiz bem devagar com vocês, eu vou fazendo a mesma coisa agora nas outras letrinhas. Eu vou começar colocando apenas uma cor e depois eu vou adicionando as outras na sequência. E tudo que eu faço, em qualquer letra, eu vou repetir também no desenho das bolas, tá? Ali na atmosfera, na ambientação do meu letrinha. Então, olha que incrível que tá ficando. Já vai deixando muito like nesse vídeo, porque se você gostar desse tipo de conteúdo, eu posso voltar a ensinar mais temas de letras diferentes pra vocês. letras fantasia, letras inspiradas em qualquer tipo de coisa que vocês quiserem. Então, já aproveita e deixa aqui nos comentários o próximo tema de letra que você quer. Vale qualquer coisa mesmo, desde Disney até filmes, séries. Então, não deixa aqui esse vídeo acabar sem deixar nos comentários qual o próximo tema de letra que você quer que eu volte aqui pra ensinar. A princípio, você deve estar pensando, ah, é impossível isso que ela tá fazendo se transformar em uma bolha. Mas calma, gente. Tem que acreditar no processo. Muitas vezes, quando a gente começa um trabalho, a gente desanima no meio do caminho, porque acha que não vai dar certo no final e nem ao menos tenta finalizar pra ver o resultado, né? Então, tem que acreditar, tem que realmente seguir o processo. É isso que eu falo pra todos os meus alunos nos meus cursos e é isso que eu falo pra vocês aqui também no canal. Não pode deixar a peteca cair, tem que insistir. Eu tô mostrando aqui o tutorial do zero pra vocês e é super fácil. E eu quero realmente que todo mundo que tá assistindo tente fazer. Então, não esquece de fazer, né? E postar na hashtag time tipo dela lá no Instagram, pra eu curtir e comentar o trabalho de vocês, que eu amo ver vocês colocando a mão na massa, tá? Ó, agora que eu terminei de colocar as cores em todas as letras, eu venho com o lápis branco, olha, e eu vou fazer essa etapa aqui. É uma etapa de contorno extra, ou se você não tiver um lápis branco, ou de repente tem outro material e queira usar, eu indico que você use caneta posca pra fazer esse contorno, tá? Eu vou fazer aqui com o lápis branco primeiro pra mostrar pra vocês que também dá certo dessa forma. E depois talvez eu finalize com a caneta posca pra você ver o resultado também. Mas olha isso, olha esse efeito de luz que a letra tem, que ela tá trazendo. Isso traz ainda mais, como eu posso dizer, uma aparência fiel com a imagem, né, do objeto ou coisa que nós estamos retratando aqui. E aí essa parte aqui na lateral, você pode dar uma esfumadinha também, sabe? Solta a mão pra fazer esse contorno. E depois, olha, como sempre, eu venho tirando essa força do pigmento com a borracha. Olha só como ficou, eu já tô apaixonada. Enfim, agora, como eu falei, eu vou usar a caneta posca pra fazer o acabamento, né? Deixar, assim como na referência, a bolha fiel ali que eu propus desde o começo do vídeo. Então, olha, eu venho fazendo o traçado. Se você quiser fazer assim como eu e dando uma falhadinha nele, fica bem legal. Mas você pode fazer completo também, que vai ter o mesmo efeito. A caneta posca que eu tô usando é na cor branca, na ponta 3M. Eu amo usar essa caneta em papel. A 3M é muito legal e tem também a 1M, que eu super indico. A 5M também daria pra fazer isso, só que a ponta já é um pouquinho maior. Então, pode ser que vaze um pouco mais de tinta, dê mais trabalho pra limpar depois. Então, essa aqui, ó, sai perfeita. Bom, depois que você fizer essa etapa também, não esquece de fazer as bolinhas aqui no fundo, que eu deixei pro final. Olha só. E logo após, né, essa pintura das bolinhas, nós vamos colocar os últimos retoques e efeitos aqui na palavra por completo. Pra ela ficar, assim, inteiramente pronta pra arrasar na foto que você vai postar no seu feed do Instagram. Eu acho super legal vocês usarem essas letras realmente na internet, nas redes sociais, porque elas fazem muito sucesso. Ainda mais se você faz, por exemplo, o Estudigrã, né? Se você vai fazer algum letring que tenha a palavra sabão, bolha ou que faça referência à forma dessa palavra aqui. Então, é bem legal você usar, porque vai trazer, como eu posso dizer, um interesse muito grande do pessoal que te segue. E assim você vai mostrando que você tá produzindo, que você tá em atividade. É bem legal você assistir os tutoriais aqui e colocar realmente em prática o que você aprendeu, porque você vai evoluir cada vez mais. É só assim que a gente fica bom no letring, fazendo, né? É isso que eu sempre falo pra vocês. Então, tem que fazer. Aproveita que a professora veio aqui ensinar essa letra super legal e faça também. Eu nunca ensinei essa letra em nenhuma rede. Eu acho que eu fiz algo bem parecido em alguma live no Instagram, mas nunca, assim, por completo, né? O tutorial do zero. Então, fica bem legal mesmo se você fizer, porque você vai levar uma novidade lá pra sua rede social. Então, eu quero muito ver você fazendo e publicando na hashtag time tipo dela, tá? Bom, aqui no contorno das bolhas, eu também tô usando a caneta branca da Posca. E ficou mais ou menos assim. E pra finalizar o nosso tutorial com chave de ouro, não pode faltar o quê? Os pontos de luz. Isso aqui faz toda a diferença no corpinho da letra, principalmente na letra de bolha, porque ela tem reflexo de luz, né? Ela, enfim, é um fenômeno essa letra, é um fenômeno físico e você precisa retratar da forma mais fiel possível. Então, eu tô colocando esse pontinho de luz aqui, ó. Muito tradicional. Eu escolho um canto ou uma lateral pra fazer ou algum ponto específico da letra pra colocar. Aqui eu vou fazendo bem livre, sabe? Porque tudo vai depender do jeito que você olhar pra bolha pra ver esses brilhos. Então, qualquer lugar que você olhe vai ter brilho. Então, é legal você colocar onde você quiser e assim você vai soltando a imaginação, a criatividade também. Eu acho super legal isso. Então, tá ficando mais ou menos assim. Olha que linda, gente! Eu tô apaixonada por esse tutorial. A minha letra de referência ali no topo, ela ficou um pouquinho maior, né? Do que essa nova que eu fiz e ela ficou um pouquinho mais pigmentada. Mas vai, né? Da sua vontade de deixar assim ou não. Como eu falei, eu apaguei um pouquinho com a borracha, né? Pra deixar ela um pouco mais sutil dessa vez. Mas é pra mostrar que você pode fazer das duas formas, tá? Mais uma forma você aprendeu aí pra deixar a letra completa. No fundo, pra finalizar, eu coloquei algumas bolinhas também com a caneta aposca branca, né? Pra deixar o fundo mais ornamentado do jeito que vocês sabem que eu gosto de fazer. Olha só! E a nossa letra de bolha está sendo finalizada com muito carinho e amor. Quero muito saber o que você achou desse tutorial. Deixa aqui nos comentários pra mim. Não esquece de deixar o próximo tema de letra que você queira. Inclusive, comenta seu nome também. Mais um tema, porque os próximos temas eu posso fazer com os nomes de vocês inscritos aqui no canal. Então deixa muito like nesse vídeo, compartilha com amigos, salva pra não perder e comenta aqui. Ai, eu amei! Caraca, eu tô impressionada com o resultado aqui da nossa arte. O Crocs também ficou muito impressionado. Ele até quase deixou a câmera cair, né Crocs? É assim, né? Gente, sério, parece bolinhas de verdade. Que você toca, vai explodir. Sério, eu tô muito feliz com o resultado. Eu quero muito saber o que você achou. Deixa aqui nos comentários se você achou que ficou parecido. Se você achou que ficou faltando algum detalhe. Deixa aqui embaixo também uma próxima ideia de letra que você queira que eu crie. Pode ser inspirada em qualquer tema. Tipo, letra de flamingo? Letra de slime? Enfim, usa a criatividade e deixa aqui um comentário pra mim que eu curto e respondo todo mundo. Se inscreve no canal pra você não perder nenhum conteúdo também. Porque só o time tipo dela tá online, né? E não perde nenhum vídeo. Tem vídeo todo dia. E ativa o sininho também pra receber as notificações. De verdade, clica aqui pra você ativar essa notificação. Porque às vezes o YouTube não avisa. Enfim, se você gostou, não vai embora sem clicar no joinha que é o principal. E aqui na descrição do vídeo tem todos os materiais que eu usei, que vocês viram. Que foram bem basiquinhos, né? Tenta fazer aí na sua casa e posta o resultado lá na hashtag time tipo dela. Que eu fico de olho todo dia em tudo, fechou? Um grande beijo pra você. E agora fiquei com vontade de brincar de bolinha de sabão. Vou fazer. Fui.